Olá, meu Deus, eu posso tentar ouvir o som, ouvindo? Eu sou o meu rei dos teclados, como o pisão é do amor. Os amigos Júnior de hoje funcionam em São Geraldo, ouvindo. Se eu estraço de uma morena quase morrante, Ainda a vida é produzida de amor, Quando a pia você é pro quadrado de chão, Cara, com esse tipo, a base está no que faz, Teu um ator, com o campo de sangue, Uma viola da parede, De uma grande novena, se eu balançar, A cama de uma vez voltou, Cheiro de amor e de pé, como o peruado, Não há esteja, O meu sapato pisando, o sapato dela, Deixando a cadeira, que era a minha balançada, Ao lado do meu velho, a voz de caça, Que tentação, Minha morada me beijando, peita-feira, A lua maluquinha, meu, na coixinha da beira, Outra foto, meu senado de amor, Não há esteja, O meu sapato pisando, o sapato dela, Deixando a cadeira, que era a minha balançada, O meu sapato, meu velho, a voz de caça, Que tentação, Minha morada me beijando, peita-feira, A lua maluquinha, minha pesada, A lua maluquinha, meu, na coixinha da beira, Bota pra fora do meu senado de amor, Obrigado, meu amigo, Júlio, com o chão, E a voz do sal, viu? Oi! A ui, som! Obrigado aí, viu? Obrigado aí, viu? Obrigado aí, viu?